Ha, vamos lá. Hey guys, tudo bom? E aí galera, hoje eu venho aqui pra um vídeo que eu tava pensando em fazer, só que eu falei, meu, quando eu vou fazer esse vídeo? Que é um vídeo muito legal, assim, já tá tarde, já são oito e meia, e agora eu estou indo lá para a estação de ônibus. É tipo, como é que se chama os lugares que você viaja com ônibus? Enfim galera, é um lugar que você viaja com ônibus, mas é que assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro, pra resolver umas coisas e fazer uns trabalhos lá também. E agora eu tive a ideia que eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou comprar a passagem do cara que estiver na minha frente. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro, tô nervosa, porque eu não quero ir pra outro mundo. E outra coisa galera, antes de continuar o vídeo, deixa o like, se você não é assistido no canal, já se inscreve, se você não me segue no Insta, e segue lá, arroba Zé Beto Macarini, ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do meu canal, e tá saindo o vídeo toda terça e sexta, às 5h15, bora lá. Fiquei aqui no aeroporto, que aeroporto? Rodoviária, isso, eu só decorei o nome, uhul. Eu tô com vergonha de mostrar que eu tô com medo também de ser soltada, tô esperando a galera pra ir junto com a gente. Comprei já a comidinha, espero que eu vou pro destino certo. Vou comprar a passagem agora. Ai, para de pra mim assustar. Fica aqui atrás, e vamos ver, né, vamos pedir agora. Gente, seguinte, eu quero ir pro Rio, tipo, eu já tô na fila do Rio, massa, a pessoa pode fazer parada em outro lugar, e eu quero cair, tipo, na central do Rio. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. O carinha da frente é que eu tava com vergonha de filmar, mas tão ali pedindo, pediram realmente pro Rio não cair o Niterói, nem nada. 6 horas de viagem, e o ônibus é de 2 andares. Meu, tá com LED. O que tá acontecendo? É bailando, hein, puta. Eu ia fazer isso no nosso. Boa viagem pra todos, tá? Obrigada. Gente, acabou de entrar aqui, agora é 6 horas de viagem. Não, quem dormir já era, né, cê sabe? Então, ele vem pra dormir, medo. Ai! Bom dia, galera, tamo no Rio! Uhul! Ah, animado, tão legal. Estamos aqui na rodovia. Oi, gente, bom dia! A gente acabou de comer, inclusive. Eu já vim pronta, acordei assim mesmo, tá, meninas? Ontem eu falei assim, quem dormisse ia pagar a prenda, né? Mas eu dormi a primeira a dormir. Gente, agora a gente vai pegar um VLT. Esse cartãozinho aqui é tipo um metrô, só que é na rua. Dá pra ver o que é o diretor daqui. Acabou de passar aqui o cartão. A gente vai passar na barca, pra quem não sabe o que é barca. É tipo um naviozinho. É um barco que anda pela água. Parece que é o intercâmbio. Olha a galera aqui, ó. Uma excursão da escola, tá? Que medo, né? Muito na rua. De frente às casas, olha isso. Gente, aqui estamos na Lapa, do Rio de Janeiro. Não conheço, mas ok, a gente só filma mesmo. Olha os táxis, que bonitinho. Ok. Meu, a gente vai pra barca. Tô emocionada. Nossa senhora. Ui, a gente vai pra barca pra não perder. Mano, eu tô muito feliz, né? Olha aqui, a gente vai nadar, gente. Socorro. Emocionada. Bom dia. Ai meu Deus do céu, eu tô emocionada. E aí, a gente entrou. Meu Deus. Caraca, entramos. Parece avião ali dentro, tem poltrona. Eu tô boiando. Ui. A gente tá no avião. A gente tá no avião? O que tá acontecendo? Meu. Mano, eu tô topo. A galera do Rio deve ter que falar, gente, daqui é normal, tipo o metrô de São Paulo. Mas pra gente é tipo, meu, inacreditável. A embarcação Corcovado, com destino a Niterói. O comandante e a tripula deseja a todos uma boa viagem. Muito obrigado. A palavra da Presidenta Isabel ali. Olha o tamanho dessa ponte. Tem essa ponte enorme, olha isso. Olha o tamanho. Eita, olha o jetinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, tudo bem contigo? Meu, que cara louquinho. E a gente tá numa barca desse jeito aqui, ó. O tamanho da barca que a gente tá dentro. Cabe tipo, em média de duas mil pessoas. Me falaram que é 15 minutos pra chegar em Niterói, de barca, entre duas mil pessoas. É milho de pessoa numa barca. Eu nunca acredito que eu tô em cima do mar. Gente, essa ponte é infinita. Não é possível. Gente, ali, ó. Tá vendo que tem uma terrinha? Uma ilhazinha? Ali é o aeroporto. Meu, é muito demais o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha conhecido essa parte. Ali é o pão de açúcar. Como vocês dá pra ver nessa montanha aqui, ó. Chegando aqui em Niterói, dá pra ver a terra ali. Olha o tanto de montanha. Acabo de receber informações. E essa ponte infinita que eu falei, é uma hora e meia pra atravessar. É o que a gente ia pegar, só que ia demorar mais. Então barca é muito fácil. 15 minutos com a barca e uma hora e meia, os dois sapotes com o carro. Chegamos a Niterói. Desculpa aí, galera do Rio, que deve estar achando, tipo, mó normal. Isso, porque pra vocês é normal. O pessoal aqui da barca, que é o salva-vidas e tal, eles tão rindo da nossa cara. Porque, tipo, meu, pra eles é muito normal. Eu tô parecendo que eu tô no Pão Norte. Estamos agora em Niterói. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se dá pra ver lá no motorista que a gente tava. Ele conseguiu levar cinco pessoas lá no carro dele. Muita gente boa. Rio de Janeiro é, tipo, muito perto do Oceano Atlântico Sul. Sabe o oceano? A gente tava rente. Rente no oceano. Nossa, Rio de Janeiro, muito obrigada por proporcionar isso. Só conhecendo o mundo que eu não conhecia. Nunca tinha vindo em Niterói, só em Copacabana. Oi, amiga, tudo bem? Como é que você vai? Mostra essas coisas, menina. Não, para. Não vai mudar seus pratos? O tamanho pra dar menino. Ele comeu três hambúrgueres e um negócio com dez. Não, beleza, que não é pequeno, mas são três. Estamos aqui, vamos comer, que a gente tá morrendo de fome. Porque depois a gente vai passear por outros pontos turísticos. Olha, isso é, altas fotos. Gente, estamos voltando agora de barca. Essa barca, ela é diferente. Ó, dá pra perceber a cadeira. E a janela também é diferente, ó. Mano, sabe o que me lembra? Muitos gêmeos a bordo. Nossa, dá de cara pro mar. Olha isso. Vou ficar aqui. Não importa a cadeira, eu vou sentar aqui, não. Não, tá mesmo. Gente, eu vou voltar mais uma vez, porque eu tô muito emocionada. Você vê que a gente tá passando quase perto do oceano. Atlântico Sul. Atlântico Sul, hein? Atlântico Sul, a gente aprendeu isso agora. E aí, galera, estamos agora em Copacabana City. Estamos comendo novamente. Aí eles não sabem comer e andar, né? Meu, é só pra fazer isso. A gente tá na frente da praia, só que a praia já tá à noite. Já são 7h19. Galera inteira. Bom, galera, acabei de chegar em casa. Tô muito cansada. Tô pensando que eu tô meio... São... São 6 horas já. Foi legal essa viagem que a gente fez. Conheci bastante coisa no Rio que eu não conhecia. E se você quiser mais tipo desses vídeos, que eu também gostei bastante de fazer, deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é assistido no canal, já se inscreve. Me segue lá no Instagram, arroba Azabeto Macarine. É isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.